O governo argentino lançou medidas para tentar fortalecer o consumo, limitar o impacto da desvalorização do peso e enfrentar a inflação, que supera 100% ao ano. As medidas incluem abônus fiscais e o pagamento de bônus extraordinários a trabalhadores e aposentados no contexto do programa de fortalecimento da atividade econômica e do salário. O ministro da Economia, Sérgio Massa, que é candidato à presidência, explicou que o objetivo é que cada um dos setores da economia tenha de alguma forma o apoio do Estado. Entre os anúncios está o da criação de um fundo para financiar exportações de 770 milhões de dólares, com aportes do Banco Nacion e do Banco de Investimento e Comércio Exterior. O governo também divulgou a eliminação de impostos sobre a exportação de produtos agrícolas com valor industrial agregado, como vinho, arroz e tabaco, além da entrega de fertilizantes. O prejuízo global deste ano devido à seca é estimado em US$ 20 bilhões, ou quase 3% do PIB. A bateria de medidas é anunciada depois da desvalorização do peso em cerca de 20% neste mês e o aumento em 21 pontos percentuais da taxa de referência para 118% ao ano, decisões que desencadearam uma aceleração na alta dos preços.